Pessoal, olha que coisa linda que tá sendo entregue aqui na Fiat Altaraponga. Sabadão, véspera de Natal, essa daqui vai pra São João do Ivaí. Chico lindo, o Chico da Barraca, rapaz. O Chico, que é um conhecido meu de longa data, acho que mais de 20 anos já, né? Sinal que eu tô bem velho. E tive o prazer de reencontrar ele depois de muito tempo que a gente não se falava. Ele esteve aqui na loja esse tempo atrás, deu uma namorada, depois voltou, fez um pedido dessa estrada. Que demorou, gente? Ai, meu Deus do céu. Quase 90 dias pra chegar, mas está aqui agora, na hora certa, no momento certo, pra ele levar embora. Estrada ultra, turbo, T200, um câmbio automático, simplesmente sensacional. Madu tá ali na explicação, tá o Chico e a sua filha, Alana, recebendo todas as instruções pra ele sair craques, sabendo mexer em tudo ali. CarPlay, Android Auto, carregador por emissão, ar digital. Todas as funcionalidades e tecnologias dessa bela máquina aqui que ele vai levar pra casa. Feliz Natal, Chico. Muito obrigado por ter proporcionado aí, por ter... Proporcionado não, por ter confiado a nós o sonho do carro zero quilômetro, né? E parabéns pela sua conquista. Pois é.